Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Forte abraço, desde já peço aquele like para fortalecer cada vez mais o nosso canal Wendel, meus amigos, seguindo aí rumo aos 10 mil inscritos. Hoje tem jogo do Esquadrão de Aço, tem jogo do Bahia, tá aí na tela, jogo do Bahia às 16 horas, Itabuna versus Bahia, o jogo será na cidade de Camacã e você vai estar com certeza ligado, ligadinho, jogo válido pela semifinal. O último jogo do Itabuna contra o Bahia, o Itabuna goleou o Esquadrão de Aço naquele time que o Bahia colocou bem juvenil, uma galera de sub-19, sub-18, hoje a história será totalmente diferente. Está definido a arbitragem para o jogo, tá aí na tela para você, o árbitro da partida, a partida da ida da semifinal do Campeonato Baiano entre Itabuna e Bahia, terá o comando de Diego Pombo Lopes no apito. Na minha opinião, Diego Pombo Lopes é um dos piores árbitros do planeta em termos disciplinares, né? Para você levar um cartão amarelo no primeiro tempo, você tem que de fato cortar a cabeça do jogador e para você ser expulso no primeiro tempo, você tem que entrar armado, né? É incrível como o Diego Pombo Lopes, árbitro da partida, é tão ruim em termos disciplinares, muito fraco. Ele precisa melhorar bastante nesta questão para poder evoluir como árbitro. Hoje é fundamental a disciplina no campo de futebol, né? Os jogadores falam demais, muitos, alguns são violentos, sobretudo em campeonatos estaduais. Então, o Diego Pombo em termos de disciplina, ele é um dos piores árbitros do planeta. Isso eu não tenho dúvidas para falar para você, beleza? Meu amigo, você vai assistir o jogo aonde, papá? Vai assistir o jogo aonde? Aonde eu vou assistir, Wendel? Seguinte, o jogo terá transmissão ao vivo do canal TVE Bahia, com pré-jogo cerca de 15 minutos antes da bola rolar, você já pode estar acompanhando. Na internet, haverá possibilidade de assistir o jogo pela TV Canal Bahia, beleza? Canal da TV Bahia no YouTube ou então pelo site oficial do IDERB. Então, você tem a opção da TV aberta e também na internet, no YouTube, na página do canal TV Bahia. Então, não vai faltar para você, meu amigão, nenhuma imagem. Você vai poder acompanhar o Bahia com certeza absoluta, seja na TV, seja pela internet. Provável escalação do Bahia, vou colocar aqui na tela, ó. Está aqui na tela, papá. A provável escalação do Esquadrão de Aço deve ser com o Marcos Felipe, o Marcos Victor e o Gabriel Xavier. Isso aí é certeza, né? Só se acontecer algum problema com eles. André Matheus Bahia. André, lembrando que disputa ali com o Cicinho, engraçado, eu pensei que o André ia conquistar a titularidade com facilidade, pelo que ele estava jogando na seleção brasileira sub-20, mas até o momento o Renato Paiva ainda não tem a confiança total no André, que está começando agora também, já que ele estava servindo a seleção, está começando agora. Muito provável que o Cicinho ou o André estarão aí em campo, o Douglas Borel não vai ter espaço. Eu estou confiante aí que pode ser o André. Matheus Bahia não jogou no último jogo, juntamente com o André também, né? O Chaves entrou, mas para mim eu acho que o Matheus Bahia deverá estar aí. Inclusive, esta é a escalação também do Portal GE. O meio de campo do Esquadrão de Aço com o Rezende Acervedo e o Caule Oliveira. Lembrando que o Iago não foi inscrito no Campeonato Baiano. Quando ele chegou, já havia acabado a possibilidade de inscrever o atleta, tanto ele quanto o Arthur Salles. Temos também a linha de ataque do Bahia com o Jacaré, Ricardo Goulart e o Biel. Deverá ser o ataque do Esquadrão de Aço. Lembrando que o Ricardo Goulart não jogou no último jogo. Quem entrou foi o Everaldo. Daquela falta horrorosa que ele cobrou, eu acredito que o Ricardo Goulart deve ir para o jogo. A equipe que eu gostaria de ver do Esquadrão de Aço é uma mudança tática mesmo. Venho cobrando isso do Esporte Clube Bahia, né? Porque o 4-3-3 do Esquadrão de Aço não encaixou ainda. Já temos uma boa quantidade de jogos. Já deveria ter encaixado, sobretudo na marcação, mas não deu certo. Eu acho que o 4-4-2 seria melhor para este Bahia aí. Eu colocaria esta linha de defesa, como o Renato Paiva vem colocando mesmo. Ele tem a opção do Gabriel Xavier e o Marcos Victor. São dois garotos, né? É evidente que o Bahia precisa de um sagueiro mais experiente, mas é o que nós temos para hoje. Matheus Bahia e o André, eu já vinha sinalizando que eu gosto mais dessa dupla de laterais aí. Nós temos o meio de campo e aí vem uma mudança que eu gostaria de ver. Um 4-4-2, uma linha de quatro no meio de campo com o Acevedo, o Mugni, o Cauli Oliveira e o Rezende. Daria mais estabilidade na marcação e daria também experiência do Mugni aí, essa turma, o Rezende, o Cauli um pouco mais na frente. Eu acho que daria muito certo. Poderia colocar o Daniel também fazendo a saída de bola, jogando um pouco mais atrás. O Daniel e o Cauli não jogam na mesma posição. Eles estão na mesma área ali, meio de campo, mas cada um na frente, um pouquinho mais atrás. Dava para jogar sim. Muitos técnicos poderiam colocar isso com certeza. Renato Paiva é um pouco mais temoso e ele está fiel ao projeto do Grupo City em termos táticos. Sempre um 4-3-3, mas eu colocaria um 4-4-2. E na frente eu colocaria aí o Biel, que está muito bem, é o melhor jogador do Bahia até então. E o Ricardo Goulart pela presença diária que ele tem. Agora é bom observar, eu vou voltar novamente aqui, é bom estar observando também o posicionamento do Jacaré. Uma das coisas que estão acontecendo no Bahia nesse 4-3-3 é o Jacaré um pouco mais recuado mesmo e é um pouco mais solto. O Jacaré um pouco mais acompanhando o lateral, marcando muito próximo ali do lateral do próprio Bahia. Se ele estiver do lado direito ele fica muito próximo do Cicinho ou então do André. Há uma mudança tática aí da posicionamento do Jacaré que fez com que ele conquistasse a confiança do Renato Paiva e o Kaique fosse para o banco de reservas. O Kaique de fato não tem aquela competitividade que nós esperamos para vestir a camisa do Bahia. É por isso que o Jacaré, mesmo não tendo tanta habilidade assim em relação a Kaique, não tem o drible que o Kaique tem, mas ele é muito esforçado e ele corre bastante. Então ganhou a posição do Kaique, mesmo o Kaique sendo mais habilidoso. E há também o entendimento tático, você pode acompanhar o jogo. Você vai ver o Jacaré jogando de uma forma diferente como ele vinha jogando anteriormente, beleza? Meu amigão, joga duro e arrebenta. Joga duro e arrebenta no like. Gostou do conteúdo? Que beleza. Faz o seguinte, vamos estar juntos e misturados nesse jogo aí, batendo papo, trocando ideias, dando o nosso ponto de vista. Tomara que o Bahia possa vencer. Na minha opinião é o único título palpável que o Bahia tem este ano, é o Campeonato Baiano. Copa do Nordeste muito complexo, muito difícil. O empate do Bahia contra o Vitória colocou o Bahia numa situação dificílima na Copa do Nordeste. Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil é um sonho muito distante ainda, até pelo elenco atual que nós temos. Então, que se cuide do Campeonato Baiano para levantar esta taça aí, aí lá para o mês de abril, nas finais do Campeonato Baiano. Tomara que dê tudo certo. O Itabuna não tem time para ganhar do Bahia, não tem time para ganhar do Bahia. O que está acontecendo é que o elenco do Esquadrão de Aço não está adaptado a esta nova filosofia. E essa garotada também, tem muito garoto no Bahia, menino para ganhar campeonato é meio complicado, né? Homem com homem, menino com menino, é assim que se faz. Os meninos enxertando aos poucos no meio dos homens para aprender, né? Uma das estratégias erradas do Grupo City aí. Mas, nós vamos estar, sim, acompanhando esse jogo. O Bahia precisa jogar bem, se é que o Bahia jogou bem esse ano ainda, né? Pouquíssimos jogos do Bahia. O Bahia pode se dizer que jogou bem. Então, tomara aí que o Esquadrão volte a jogar e fazer alegria do seu torcedor. O Bahia não jogou bem contra a equipe do Vitória, é bom mencionar, e contra o Camboriú também não. Tomara que o Esquadrão faça a sua gracinha para o torcedor, tá bom? Forte abraço a todos vocês, muito obrigado. Teremos mais conteúdos aí durante o dia. Valeu!